O Bibi 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 Amém. 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 O que é isso? O dia adeus de escravo foi, cien, 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 copra, fia, sipeja a hon, milho, e tudo. Esse é o senhor fê gine-se, nem tro o senhor carregueira. Na mofa me pende a gente com o ETI, na mofuta. E beti ETI, e a danse. Danse e son, danse e mo. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Amém. 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 Eu não sei, eu não sei. Amém. Amém. Amém.